Nintendoban, vamos conferir alguns lançamentos da semana, estou utilizando um console na versão 9.2.0 da Nintendo, com desbloqueio aqui do canal, um Atmosphere modificado 0.10.3, que está perfeito, rodando todos os jogos existentes lançados até hoje. Se você tem interesse em atualizar ou me contratar, é só me mandar um e-mail, tem o link na descrição, eu cobro R$50 por qualquer serviço. Vamos lá então, começar conferindo com Gigantosaurus The Gaming. Então o jogo está em português, só tive que mudar em configurações. Então aqui minha primeira missão vai ser achar um ovo que roubaram. Eu consigo por enquanto pular, eu tenho aqui uma rabada, pulo com o B, uma rabada aqui usando o Y. E o A tem algumas coisas que eu consigo interagir com objetos e cada personagem tem uma habilidade especial. Eu só não liberei essas habilidades ainda, mas daqui a pouco na segunda etapa aqui do jogo ele já começa a descobrir isso. Eu consigo também trocar personagens, apertando aqui o R. Cada personagem vai ter alguma coisa especial que vai diferente, por enquanto só um dos personagens acaba não fazendo nada. Esse é um jogo que ficou muito bonitinho, ele é bem infantil, ou seja, tem uma dificuldade bem tranquila, mas nem por isso, pelo menos o pouco que eu joguei, eu gostei bastante, mesmo não sendo nada tão difícil. Acho que esses jogos muito bonitinhos assim acabam encantando a gente, não sei vocês, mas parece que nunca pare de ser criança, né? E para mim os joguinhos desse estilo são os que eu mais gosto. Eles encontram os raptors, que ainda estão com o ovo. A terra começa a tremer e uma grande sombra paira sobre os raptors. O gigantossauros chegou. Os raptors fogem em pânico. O ovo é lançado bem lá no alto. Pega, Rocky, pega! O ovo está sã e salvo. Giganto se retira pisando forte. Mas de onde veio esse ovo? Deixa eu dar uma acelerada e cortar. O que vai acontecer, né? Ele vai dar esse ovo para um pássaro, né? E vai vir uns meteoritos e o pássaro vai derrubar esse ovo ali em cima, onde está mostrando nesse retângulo da esquerda. Só que caiu uma pedra e tapou também, que é a toquinha deles. Também tem uma pedra que caiu no vulcão e acho que vai acabar dando algum problema. Então, deixa eu jogar aqui um pouquinho com esse. Ele vai dizer que tem como eu interagir com alguns objetos. Deixa eu ver aqui. Aqui vai ser legal. Olha que massa. Deixa eu ver. Tinha um tronquinho aqui no chão da outra vez que eu joguei também. Ah, está ali. Deixa eu ir para cima dele. Deixa eu pegar outro personagem aqui. Vamos pegar esse aqui. Jogar em duas, em quatro pessoas deve ficar muito legal. Deixa eu ver esse aqui que é mais rápido. Acho que eu só não vou conseguir ir na água aqui, né? É. Ah, até aqui foi. Agora perdi. Eu não estou pegando, lógico, que os itens, né? Acho que aqui está falando para eu dar uma rabada aqui. Daí aqui eu tenho que achar o personagem que vai me permitir, né? Aqui eu dei uma cabeçada aqui. Deixa eu pegar aqui o pequenininho. Olha que legal. Ah, peraí, troquei. Eu lende a mesma. Deixa eu trocar mais uma vez. Beleza. Ah, eu tenho que ficar parado no círculo para ativar essa cabeçada. Muito legal. Deixa eu pegar um diferente agora. Deixa eu pegar o terceiro aqui. Então eu consegui pegar o ovo. Agora eu estou indo para a minha missão. Ah, você quer alguma coisa? Não, não. Mas tem alguma coisinha. Ah, que massa. Acho que se eu apontar a câmera para onde eu estou indo, ajuda bastante, né? Ah, meu Deus do céu. Isso aqui é piranha e bateu em mim aqui. Beleza. Ah, agora será que... Ah, sempre tem que ser esse. Então vamos jogar um pouquinho com esse. Acho que essa aqui é a fase mais dele, né? Por isso que ele é o menorzinho, né? Ah, agora tem que ser esse aqui. Beleza. Ah, ele é o habilidoso, hein? Machuguinho lindo, né? Então, muito bacana, hein? Beleza. Acho que deu para ter uma ideia. Vamos só completar aqui, então, a missão. Daí eu encerro. Beleza. Vamos mais um pouquinho. Deve estar chegando perto. O bom que ele é um jogo bonito. Eu acredito que uma criança com... Ah, meu Deus do céu. Quer ver que eu vou ter que começar tudo de novo. Mas é a Landia mesmo. Ah, não. Tem um negocinho. Tá, tem uma flor ali que não dá para ver onde que estava, mas beleza. Ah, agora já estou pegando mais a mãe aqui. Vamos só chegar onde está aquele ovo. Não sei se ele vai dar para o... Acho que é pterodátilo, né? Aquele pássaro pré-histórico. Já no alto do monte... Ah, tá vendo? Olha ali que eu falei que caiu aquele... Aquele meteorito, né? E vai acabar explodindo tudo, né? Na savana toda... Ufa! É só a nossa amiga Yati. Uma gentil branquiosaura. Beleza. Acho que já deu para ter uma ideia do jogo. Então, quem fez o desbloqueio comigo, tá? Ou comprou o cartão, o videogame comigo. É só me pedir o link, tá? Que esse jogo já está prontinho aí para vocês na minha nuvem pessoal do canal. Beleza? Então, um jogo muito top. Acho que quem tem criança pequena vai gostar demais. E vamos conferir agora One Piece. Pirate War Heroes 4. Jogo em português, o que é muito bom. Então, já começou aqui com a paulada comendo solta. Então, eu estou apertando aqui o Y, né? E dando um monte de bordoada. Cara, é muito bacana essa franquia aqui, né? Então, eu vou apertar aqui alguns Y, né? E de vez em quando eu dou um X. Ah, muito legalzinho. Então, aí. Já, se não me engano, é o quarto já, tá? Três eu tenho, né? E um, como era em japonês apenas, eu acabei nem jogando. Será que agora habilitou aqui? Ixi, legal que eu acertei o X quando não tinha ninguém, né? Ah, não. Agora acertei. Olha que massa, hein? Beleza? Então, mais um joguinho aí da franquia One Piece. Está muito top. E vamos conferir mais um Sentry Roll 4, né? Mais um Sentry Roll novo. Beleza, o jogo começou. Pena que, aparentemente, não tem português. Está ali, nem me deu a opção de idioma. Beleza. E agora já sou eu jogando. Cara, muito legal, né? Esse aqui já é o segundo jogo da franquia, né? Que sai pro Switch. Como será que eu aperto aqui o R? Cara, que massa, né? Orra. Um pouco violento ele, né? O cara mira muito boa e olha que com esse controle eu não jogo bem, sabe? Será que ele pula aqui e pula? Ah, que massa. Não pensei que tinha visto alguém, mas acho que era ela mesmo. Cara, que massa. Opa. Peraí. Nossa, também, mano. Deve dar tiro no cara pra querer chutar ele. Ah, mataram. Cara, muito top o jogo. Deixa eu ver como é que está a minha vida aqui. Acho que estou levando um monte de tiro de bobeira aqui. Ixi, agora eu estou morrendo aqui. Beleza, deixou. Beleza. Chegar perto aqui, beleza. Já deu pra ver, né? Muito top o jogo. Muito top o jogo mesmo, hein? Gostei bastante. Vou continuar indo aqui, que acho que eu estou longe da minha líder, né? Os caras se abaixam. Nossa, mãe, que massa, hein? Top demais, né? Já deu pra dar uma conferida. Vamos conferir agora Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Então, após um tutorial explicando o que aconteceu. Começou aqui o jogo. Eu tenho que ajudar esse cara ali. Só vendo que ele está. Tinha alguns personagens, tá? Que eu poderia escolher, tá? Deixa eu ver aqui. O pulo dele é bem make-trash. Quem que pula de lado com a perna? Deixa eu fazer um aponte aqui pra ele. Então, deixa eu pegar o meu saber. Beleza. Acho que o meu personagem é meio vesgo aqui, ó. É, o jogo tá... Os frames não é muito bom, a imagem tá mediana. Mas eu não sei vocês, eu curto bastante esse tipo de jogo, né? Beleza, ó. Já deu pra dar uma olhadinha mais no visual. Vamos conferir agora Odmar. Então, o jogo começou. É muito bonitinho. Ele é bem estilo... Donkey Kong Country, né? Você viu que cada vez que ele pula, aparece um cogumelo aqui, que ajuda ele a me posicionar. Aqui são saves, tá? Eu acho que eu já joguei um pouquinho, acabei vindo um pouco pra frente aqui, tá? Só não sei como é que... Ah, eu tenho que ir mexendo ali. Vamos pular aqui. Eu gostei bastante do jogo, né? Tem que ver se ele vai prender a tensão, né? Mas jogando assim alguns minutinhos, né? Achei interessante. Vamos ver se o mês dá uma esquentada, agora abriu, né? Que março não foi grande coisa. No finalzinho de março ainda que saiu algumas coisas boas, como os primeiros do vídeo, ó. Aqui, ó. Será que ele vai bater na... Ai, que dózinho. Tipo... Acho que eles são amigos, né? Que não acontece nada aqui. Achei, caiu em algum lugar. Hum... Cara, muito bacana o jogo, né? Dei a impressão de ser um jogo relativamente fácil. Eu querendo bater no Z aqui, agora eu vi que é um ronco de um bicho, né? Ah, entendi. Eu tenho que empurrar o carrinho aqui. Vamos empurrar a mão um pouco. Cara, muito legal. Aqui deve ser um... Ah, um escudo. Vocês viram que quando ele tá no ar, se você ficar apertando o pulo... Ele chega a... A quase aplainar, né? E ele fica em câmera lenta, assim. Bem interessante. Deixa eu pegar mais um. Ah, não sei o que vocês estão achando, mas eu, particularmente, gostei bastante. É um jogo que, pelo menos aí, se eu tivesse tempo, né? Ia querer jogar um pouco e dar uma chance pra ele. Beleza, ó. Já deu pra dar uma conferida. Vamos conferir agora. Bridge Builder Adventure. Vai ser um construtor de pontes aqui. Então, são vários mundos, né? E eu tenho que construir pontes. Então, eu posso selecionar aqui a... O caminho, né? Pra eu pôr aqui, digamos, o chão. Acho que eu tenho que pôr aqui na metade. E pôr mais um aqui. Beleza. Vou apertar o B pra parar. E agora eu tenho que dar uma reforçada na ponte. Provavelmente você vai ter que usar todos aqueles itens, né? Que nós temos depois, ó. O legal é que se você não fizer a ponte reforçada, ela quebra e o carrinho... Será que dá pra fazer aqui? Bom... Acho que isso aqui já é um exagero, né? Mas... Vamos lá, então. Deixa eu ver pra eu ir agora. Acho que é o X. Agora vamos testar a ponte que eu fiz, ó. Pronto. Essa aqui deu certo. E conseguir três estrelas. Agora vamos pro mundo dois. Ou pra segunda fase, né? Ó, aqui eu já tenho que fazer uma ponte mais reforçadinha, senão ela cai. Quer ver? Deixa eu fazer assim só pra ver o que acontece e tentar passar. Tá vendo? Olha, ele arrebenta. Bem bonitinho. Deixa eu parar aqui que já não deu certo. Então vamos dar uma... Opa, mas deixa eu dar uma reforçada agora. Então vamos reforçar aqui. Nossa, ficou lindo, hein? Ah, legal que eu posso destruir. Deixa eu ver como é que eu destruo aqui. Deixa eu apertar o B aqui. Beleza. Vamos fazer de novo, né? Que já tem a indicação aqui. Já me dá o mesmo tamanho. Vamos sem reforçar embaixo. Vamos ver se ele aguenta aqui, ó. Ah, lá foi. Eu achei que eu tinha que usar o de baixo. Talvez eu não ganhe todas as estrelas, porque eu não usei tudo, né? É, eu não ganhei nenhuma estrela, não. Ganhei as três. Beleza, acho que já deu pra ter uma ideia do jogo. Vamos conferir agora. Blood will be spilled. Então eu tenho aqui pra frente e pra trás. E por enquanto, a pula. Ele, pelo que eu entendi, é um caçador de recompensas, tá? Deu pra ver que ele é uma barata, né? Deixa eu tentar achar aqui o meu primeiro inimigo. Deixa eu ver se tem um pulo duplo. Não, tem um pulo simples só. Ele não tem alguma coisa que ele corra. Parece que ele tem alguma coisa que faça ele correr. Acho que eu tô vindo atrás prender o cara que tá nessa casa aqui, ó. Ah, tá. Apertando aqui o X e segurando, ele corre. Ah, já ajuda bastante. Deixa eu apertar aqui o Y. Com isso, eu vou conseguir puxar a caixa. Será que aqui vai ser o suficiente? Beleza. Vamos pular aqui e ver se vai. Ah, não. Mas acho que eu tenho que subir nessa... Deixa eu empurrar aqui melhor. Hum, beleza. É, tem que pôr a caixa no lugar certo. Não adianta atalhos, né? Acabei de passar por um checkpoint. Então, esse aqui que eu vou tentar prender. E ele já se ocorrendo em mim aqui. Oh, Lend, ó. Tá vindo tão bem. Também que eu acho que eu não ia pegar ele, não, porque... Eu cheguei perto dele, acho que fosse pra pegar. Ele tinha conseguido, né? Ah, beleza. Eu não sei se ele ia te ajudar. Eu sei que ia cair, né? Quase cair aqui, beleza. Olha, o Lazarino sai voando ainda. Tá aí, é muito sacanagem. Vê. Se matou sozinho aqui? Deixa eu pegar aqui e ver o que ele fala. Então, falou pra apertar aqui o menos em Mementos e pra ler a carta, né? Então, vamos ler a carta aqui. Beleza. Então, vamos agora pra segunda fase. Eu não entendi se eu prendi ele ou se eu achei alguma pista pra ir em algum lugar, tá? Eu tenho a impressão que ele é um caçador de recompensas, né? Mas pode ser que eu tenha entendido errado. Esse aqui, acho que é outro, né? Deixa eu ver. Tem que apertar o Y. Então, eu tenho que pegar aqui a arma. E o cara fugiu de mim. Ó, me acertaram aqui. Então, é... São turnos, né? Eu acho que não foi uma... Uma boa ideia aqui que eu fiquei preso, né? Deixa eu pegar aqui um... Deixa eu ver pra... Então, vamos pra cá, né? Ah, não me acertou. Ixi, esse vai me acertar. Ó, já levei dois tiros. Ah, então vamos... Vamos atirar agora aqui, né? Beleza. Vamos atirar de novo. Tá, matei esse. O fogo é que esse aqui... Nossa, eu não consigo levar dois tiros só. Então, beleza. Vamos apertar aqui o A. Vamos vir pra cá, né? Não, acho que dá pra vir pra cá. Tá, vamos pra cá mesmo. Agora é a vez dele. Ah, meu Deus. Será que vai me acertar aqui? Ah, beleza. Agora ficou fácil. Deixa eu pegar aqui o Y. Atirar. Tenho três tiros. Ah, tá. Eu consigo controlar. Legal. É que eu tinha que apertar o direcional da direita ali. Beleza. Deu pra ter uma ideia do jogo. Então, aqui um... É de turno, tá? Mas achei interessante. Vamos conferir agora a RBI 2020 Baseball. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, escolhi a bola. Então, beleza. Escolhi aqui o tipo de bola que eu quero jogar. E agora vamos lá. Beleza. Eu particularmente não gosto do tipo de jogo, tá? Eu não vou nem ficar jogando. Mas pra quem gosta, tá aí mais um lançamento. Vamos conferir agora a Baron 4 is Gonna Fly. Parece ser um jogo legal se você estiver jogando em mais que uma pessoa. Então, esses jogos são com quatro... Quatro, digamos assim, né? Participantes, sendo dois, né? Pode ser duas pessoas de verdade. Vou jogar sozinho, né? Mas em dois eu acho que deve ser o chan aqui desse jogo. Deixa eu pegar esse aqui que tá mais bonitinho. Deixa eu pegar uma cor bem chamativa aqui pra eu saber me achar depois. Vocês vão ver que é uma zona. Então, vamos lá. Beleza. Então, quem matar mais o outro ganha. Eu já levei aqui umas portadas. Não, 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 não. Morri também. Mas acho que eu tô indo bem. Eu acho que eu fui bem, hein? Ah, não ganhei. Beleza. É bem legalzinho. Se você jogar com mais uma pessoa, deve ficar bem massa. E pra finalizar essa primeira parte, vamos conferir Yoga Master. Então, ele tem aqui algumas opções. Algumas poses, né? Eu sei lá o que que é isso. Tá? Não vou nem tentar jogar isso aqui. Além do que, se ninguém tiver olhando aqui, acho que nem teria graça. Beleza? Então, eu pôria um Joy-Con em cada mão, né? Pra eu conseguir fazer aqui as poses, né? E o videogame ver se eu tô fazendo certo. Não vou nem tentar jogar isso aqui, né? Mas pra quem gosta, tá aí. Beleza? Com esse jogo, encerramos a parte 1. E fiquem amanhã com a segunda parte, que tem bastante jogo ainda pra mostrar. Então, é isso aí. Até amanhã.